Queridos amigos e irmãos, o homem é alguém que busca o absoluto, que busca o absoluto a passos pequenos e incertos. E todavia a experiência do desejo do coração inquieto, como o chamava Santo Agostinho, já é significativa, porque atesta que o homem é, no fundo, um ser religioso, um mendigo de Deus. Podemos dizer com as palavras de Pascal, o homem supera infinitamente o homem. Os olhos reconhecem os objetos quando estão iluminados pela luz. Daí o desejo de conhecer a mesma luz que faz brilhar as coisas do mundo e com essa acende o sentido da beleza. Devemos, portanto, levar em consideração que é possível também na nossa época, aparentemente muito refratária à dimensão transcendente, abrir um caminho em direção ao autêntico sentido religioso da vida, que mostra como o dom da fé não é absurdo, não é irracional. Seria muito útil, para tal fim, promover um tipo de pedagogia do desejo, seja para o caminho de quem ainda não crê, seja para quem já recebeu o dom da fé. Uma pedagogia que compreende pelo menos dois aspectos. Em primeiro lugar, o Papa Bento XVI diz que é necessário aprender ou reaprender o gosto das alegrias autênticas da vida. Nem todas as satisfações produzem em nós o mesmo efeito. Algumas deixam uma marca positiva, são capazes de pacificar a alma, nos tornam mais ativos e generosos. Outras, ao invés, depois da luz inicial, parecem desiludir as expectativas que tinham suscitado e por vez deixam amargura, insatisfação ou uma sensação de vazio. Educar desde a infância a saborear as verdadeiras alegrias em todos os âmbitos da existência, a família, a amizade, a solidariedade com quem sofre, a renúncia ao próprio eu para servir ao outro, o amor pelo conhecimento, pela arte, pela beleza da natureza. Tudo isto significa exercitar o gosto interior e produzir anticorpos eficazes contra a banalização e o abatimento hoje tão difundidos. Os adultos também precisam redescobrir esta alegria de desejar realidades autênticas, purificando-se daquela mediocridade na qual possam encontrar-se enredados. Será então mais fácil deixar cair ou rejeitar tudo o que, embora aparentemente atrativo, se revela insípido, fonte de dependência e não de liberdade. E isso fará emergir aquele desejo de Deus do qual estamos falando. Um segundo aspecto, diz o Papa Bento XVI, que vai em paralelo ao precedente, é o não contentar-se jamais com o que foi alcançado. Somente as alegrias mais verdadeiras são capazes de liberar em nós aquela saudável inquietação que leva a ser mais exigentes. Querer um bem mais alto, mais profundo, e junto a perceber com mais clareza que nada de finito pode preencher o nosso coração. Aprenderemos assim a atender desarmados ao bem que não podemos construir ou adquirir com as nossas próprias forças. A não deixar-nos desencorajar pelo cansaço ou pelos obstáculos que provém do nosso pecado. A esse respeito, não podemos esquecer que o dinamismo do desejo está sempre aberto à redenção. Mesmo quando esse caminha por caminhos desviados, quando segue paraísos artificiais, e parece perder a capacidade de ansiar o bem verdadeiro. Mesmo no abismo do pecado, não se apaga no homem aquela faísca que lhe permite reconhecer o verdadeiro bem, de saboreá-lo e de iniciar assim um percurso de subida no qual Deus, com o dom da sua graça, não deixa jamais faltar a sua ajuda. Todos, aliás, precisamos percorrer um caminho de purificação e de cura do desejo. Somos peregrinos em direção na pátria celestial, em direção a um bem pleno e eterno que nada jamais nos poderá tirar. Não se trata, portanto, de sufocar o desejo que está no coração do homem, mas de libertá-lo para que possa alcançar a sua verdadeira altura. Quando no desejo se abre a janela em direção a Deus, isto já é um sinal da presença da fé na alma. Fé que é graça de Deus. Santo Agostinho sempre afirmava, com a expectativa, Deus fortalece o nosso desejo. Com o desejo, alarga a nossa alma e, dilatando, deixa mais capaz. Nesta peregrinação sentimos-nos irmãos de todos os homens, companheiros de viagem também daqueles que não creem, de quem está à procura, de quem se deixa interrogar com sinceridade pelo dinamismo do próprio desejo de verdade e de bem. Rezemos para que Deus mostre a sua face a todos aqueles que o buscam com coração sincero. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.